Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça, clica no joinha se você gostar do conteúdo Não inscreva-se para participar do canal e no sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar Bem galerinha, na semana passada a gente começou o nosso processo da aula 15 Que na verdade acaba virando aula 15 e 16, né? Deixa eu abrir aqui, open preview, pronto Que era bem simples, mas não tanto Que a gente queria fazer, a story regia que o usuário gostaria de fazer não só o envio dos produtos Mas também o envio da imagem E isso apresentou a demanda da gente ter que criar um novo módulo Que a gente chamou de uploader, package uploader E esse package, ele basicamente cria primeiro um struct Que tem todas as informações de envio do arquivo E depois uma segunda função chamada new file hack que cria um request HTTP Personalizado para envio de arquivo com base nessa struct Ok? E o que a gente vai fazer hoje, ficou a única parte pendente Vai ser realmente trabalhar aqui no main.go O que a gente tem desde a aula passada Que a gente basicamente fez o envio aqui A gente estava fazendo o envio aqui Dos itens, dos produtos Desse arquivo CSV Mas nós não estávamos fazendo o envio justamente do que? Das imagens em si Usando o módulo que a gente fez Então, para isso O que a gente vai fazer Vai ser codar essa parte Vai ser programar essa parte Vamos começar Vai ser do main mesmo Vamos começar aqui Dar um espacinho Deixa eu ver se eu aumento a letra Pronto Aumentei um pouquinho E a primeira coisa que a gente tem que fazer Vai ser pegar O caminho das imagens Onde que eu vou pegar o caminho das imagens? Vou usar o Nosso fiel aqui Config Que na verdade Por trás dos panos Ele é a biblioteca O package viper Que faz a busca das configurações A partir do arquivo YAML Então a primeira coisa Que a gente vai ter que fazer Realmente Vai ser o que? Pegar a configuração do YAML Temos a configuração do YAML? Temos Já deixei aqui Image Path Está vendo? Aqui o endereço Onde está no meu computador Não sei Ou vai ser diferente E também o Image Endpoint Que é a URI É o É o Endpoint Do envio A gente tem o Endpoint Product A gente tem o Endpoint Barra Images Ok? Então a gente vai usar Essas duas propriedades aqui Vamos copiar Esse Image Path Para o trabalho da gente Fechar isso Pronto Aqui A gente vai primeiro Pegar um Path Que se você perceber Aqui na configuração Ele está sem a barra final Se você usasse A biblioteca OS OS.get WD Que é o Working Directory Também viria sem a barra final Por padrão Vem sem a barra final O meu código aqui Está em Linux Então ele está Nesse padrão aqui Que é o Barra, diretório Barra, diretório Barra, diretório No Windows Isso aqui vai vir Em formato diferente Então você tem que compensar O seu código Para isso Não é uma parte Que eu vou cobrir Agora porque É relativamente simples Você pega uma propriedade Que é comum do Linux Com o GetEnvy Talvez Se não existir Você sabe que é o Windows Outro sistema Enfim Tá Porque só existe Meio que Esses dois sistemas Principais De organização diretório Que é o barra E o contra barra Que é o do Windows Mas Vamos lá Vamos focar na parte Do envio da imagem Primeira coisa Que a gente vai fazer Vamos Criar uma variável Path Ok Que ela vai conter Fmt .sprintf Por que? Porque eu quero formatar Essa string Nessa string Ela vai ter A string Que é o path E uma barra final Que é muito importante E já que a gente Colocou essa Porcentagem Essa A gente tem que colocar O que? Conf.getstring Porque é uma string Aquela propriedade E o nome dela É imageUnderlinePath Igual a gente fez aqui Com o file name A gente tem ImagePath Feito isso Ele vai se queixar De que? De que não está sendo usado Não é um problema Deixa eu dar um espacinho Aqui para a galera Pronto Pode dar para aumentar Mais um pouquinho Ok Depois disso A gente faz um loop Pelos ps Que a gente já fez Aqui Aqui em cima Você tem ps Que ele é Um row Por csv Então a gente faz aqui For Underline Porque a gente não precisa Do index P De produto Eu coloquei ps Porque é produtos Products E p E p Product Ingrange Ps Que são a lista De todos os produtos E aqui A gente vai Primeiro criar A nossa requisição Então a gente vai fazer Aqui File For Upload Error Muito importante É igual a Uploader Ó Já vem o nosso módulo aqui Ponto O que a gente quer? A gente quer criar Um upload Request Né? Pronto Ele já vai dizer Para a gente aqui Que ele precisa De duas propriedades A URI O file Para Na verdade bem mais Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Tinha esquisito Da semana passada O RI Que é endereço Para isso a gente pode fazer o que? Conf.getString E a gente vai pegar A propriedade lá Do endpoint Que é o image.endpoint Ok Vírgula Com o segundo O segundo é O file param O que é o file param? É uma propriedade Que a gente informa Na requisição HTTP Se não me engano É do tipo do arquivo Vale a pena dar uma lida Para isso Mas A gente vai ser File O segundo O terceiro É o path Path a gente acabou de ter Path E por último É a imagem File name O nome do arquivo Se você não lembra Vale a pena dar uma olhadinha No arquivo CSV É a última propriedade Que quando a gente converteu Para o nosso Slice de produtos A gente colocou Com o nome de image Ok Como eu coloquei aqui Separado em múltiplas linhas Eu tenho que dar vírgula Na última propriedade Ok E vou lá Agora o que ele está reclamando É o que? O erro não está sendo usado O file to upload Não está sendo usado Error a gente já sabe Como usar If error Diferente de new Então Nesse caso aqui Eu não vou fazer panic Eu vou fazer continue Por que que eu vou fazer continue Tá Para a gente poder ter O arquivo Continuar o loop Continuar no próximo envio Mesmo que dê problema Nesse Porque afinal de contas Está dando problema Nesse daqui Feito isso A gente cria Nossa requisição Vamos chamar Lá de hack Vamos também Ter error Sempre Tá Que a gente vai Usar Uploader Nosso package uploader Mas a gente vai usar O new File hack Ok E ele só pede uma coisa O source Que é do tipo Uploader.upl Request source Que a gente já sabe O que que é É o file To upload Pronto Já cumprimo A gente tem que testar O erro de novo If error Diferente de new Então Né É continue Também Porque a gente vai continuar Se dá problema Você vai ver Que o hack Aqui Está declarado Mas não está usado Mas a gente vai Solucionar isso agora Deixa eu descer Um pouco Aqui Pronto Por isso que eu não gosto De ter a fonte tão grande Porque eu tenho que ficar Descendo 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 Agora que a gente já tem O nosso request A gente pode usar O default client Que é um cliente padrão Da biblioteca HTTP Tá HTTP.defaultclient Tem aqui Você também pode criar Um client Direito Né Com Eu acho Que é New Não Não é New client É client Você tem que criar Struct E colocar os valores Todos os struct Ou pelo menos Os mínimos necessários Né Eu vou usar O default client Mesmo HTTP.default.client Ok E nele Eu só vou usar Um outro método Chamado Do Ok E ele já vai dizer Para a gente Ali O que ele quer Um request Que é um ponteiro Para uma requisição Rec Ok E o que ele devolve A gente não coloca nada aqui Mas ele devolve Ele devolve o que? Um ponteiro para um response E um error Maravilha Então Hash Er E obviamente If error Diferente de new Continue Ok É A verdade Vamos fazer o seguinte Se der um erro Vamos dar um print No motivo Fmt.printf Err.error Pronto Maravilha Depois a gente Dá um continue E Aqui Se tudo foi bem Né Fmt.println Res Ponto Mesma coisa que a gente colocou No outro lado Lá em cima Que era o status E o response Body Vamos colocar aqui Mas diferente Direto Resposta Err.error O gets O response Ponto Body Ok Vamos colocar Antes o status Response Ponto Status Opa Status Code Ok E Response Ponto Body Pronto Isso aqui Em teoria Já é o suficiente Vamos fazer o seguinte Vamos rodar os dois Rodar o servidor E o cliente E por isso Eu vou ter que diminuir A fonte Não tem jeito Tá Aqui eu vou entrar Em CD Aula X Ok 14 CD Mox Server E Go 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 Que é o nosso servidor E o servidor Tá rodando Deixa eu alargar um pouco Aqui E aqui A gente entra em Clients CD Clients Opa CD Client Ah não CD Aula CD Aula Client Aqui a gente tem O trial Deixa eu deletar aqui Do mox Do mox Server Ah Deixa eu abrir a pasta mox Server aqui Você vai ver que não tem imagem nenhuma Aqui nessa pasta Tá Mas ela vai aparecer Vamos dar aqui Go run Main.go Olha Fizemos três requisições Tá vendo Uma foi o envio do json Outra foi o envio da primeira imagem Outra foi o envio da segunda imagem Note que aqui chegou O slash da primeira requisição Com o teste .png E teste .png E aqui ó Teste E teste 2 E elas são exatamente Ó A mesma imagem Tá vendo Teste 2 Teste 2 Mesma imagem Tá Teste E teste Que estava na pasta do cliente Ou seja A gente literalmente usou o protocolo HTTP Pra enviar isso Do cliente Para o servidor Tá Deixa eu Minimizar isso aqui Ok Uma coisa que a gente tem de problemático aqui É o seguinte É A gente não está salvando se aconteceu algum erro aqui nesse processo Né Isso é problemático Né Então como é que a gente pode fazer isso Né A gente pode fazer o seguinte Que tal se a gente for aqui Que tal se a gente for aqui No Cadê PS Ele é do tipo Dataparcer.products Aqui eu usei o control e o click Tá Só pra dar uma olhadinha nele O código Nós vamos aqui Em Uploader vai ser melhor Vamos adicionar mais uma propriedade aqui no upload request Chamada status E ela vai ser do tipo Deixa eu colocar erro Pronto Tá Você vê que aqui Deixa eu ver se apareceu algum problema To fill values in struct literal Tá Aqui ele vai se queixar Só Que eu não coloquei erro nenhum Mas tudo bem Coloquei new aqui No erro E pronto Resolveu o problema Deixa eu fechar esse terminal Pronto E agora O nosso File to upload aqui Né Ele tem uma propriedade Um campo Né Chamado error O que a gente pode fazer A gente pode fazer o seguinte Vamos Criar do lado de fora do loop Vamos criar do lado de fora do loop É Uma slice Var Files Vamos Dizer que ela é do tipo Slice De Uploader Uploader Request Request Tá E vamos fazer o seguinte Se tiver um erro Vamos aqui Em File To upload Ponto Error Não É status Né Status Vai receber Error E a mesma coisa Aqui E a mesma coisa Aqui Né Tá E com isso A gente tem aqui Né Com erro Agora Uma outra coisa Que a gente tem que fazer Nesses três casos Aqui É adicionar em files Então a gente faz o seguinte Files É igual a Append Tá Files Tá Note que eu já estou colocando As três linhas ao mesmo tempo É E o elemento É File To Upload Pronto Então A gente pode fazer assim É Com isso daqui Tá E eu vou Eu vou deixar isso aqui Pra vocês fazerem Façam e coloquem nos comentários Tá Com isso daqui A gente já tem Em files Aqui Uma lista Tá Somente Dos arquivos Dos uploads Que deram problema Dos requests Que deram problema Ok É Vamos Vamos colocar Como um exercício Né Pra quem quiser Um pouco a frente Né Não é bem um exercício Porque aqui Tá todo mundo Praticando Eu também É Vamos adicionar Mais um parâmetro Em files Ok Nessa struct files Aqui Que vai ser Do tipo Ponteiro Pra request Pra gente Poder salvar Nossa requisição Tá É Que só Aqui né Que vai ter que fazer É Só aqui E fazer isso De uma forma Que dê pra Tentar novamente Se der um problema No upload Ok Ele vai passar Por files E vai testar Files Né Ó Tem Esse item Né Esses itens aqui São os que deram Um problema Né Se tiver um request Vamos enviar um request Se não Vamos construir um novo request E enviar novamente E tentando Caso dê problema Né E a gente pode talvez Colocar no final De cada loop Ah Uma pergunta Designa tentar novamente Ou colocar um sleep Pra dar um Né Uma dormida E tal Enfim Cada caso É um caso É Sugiro que vocês Tentem Por vocês Ver como resolver isso Se não É Bem Daqui Tá funcionando Né Esse upload Tá funcionando A única coisa Que eu fiz Foi adicionar Realmente O error No file To upload E o append Tá E a gente Fica essa semana Por aqui Na semana que vem A gente vai fazer Uma modificação Ainda nesse Nesse código Mas É segredo Não vou contar Pra vocês Agora não Bem Espero que vocês Tenham gostado Né Não se esqueça Deixe seus comentários Aqui embaixo Se inscreva No canal Se você quiser Conhecer mais Do conteúdo Se não Posso fazer Né Muito obrigado Da mesma Por ter assistido Não se esqueça Todas as quartas-feiras Tem live Às 6 horas Na hora do Brasil Ou 9 horas Na hora de Portugal E todo sábado Tem um vídeo Como esse aqui Que você acabou de assistir Um abraço Galerinha E até a próxima E até a próxima